Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui trazer mais um videozinho pra vocês de cartelas de adesivo de unha. E antes de eu começar a mostrar pra vocês as cartelas que eu vou deixar pra vocês baixarem, quero pedir já pra vocês deixarem aquele like, compartilhar esse video e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Bom, eu vou deixar pra vocês na verdade 4 arquivos, os 4 são de imagens de coruja, tá? E vai ficar disponível, como vocês sabem, por todos os arquivos que estão ficando lá no Instagram, ok? Então a primeira cartelinha é essa aqui, tá? Vocês vão ver que tem algumas imagens que estão repetidas, corujinha, mas eu fiz casadinho com outra imagem, né? Então cada cartela aí ficou diferente e cada arquivo tem 12 cartelas e cada cartela com 12 adesivos. Então essa daqui é uma, cartela, achei que ficou uma gracinha, eu gostei bastante. Esse aqui é outro, vamos de baixo pra cima, ficou bem fofinho. A terceira cartela é essa aqui, mas a de essa foi que eu fiz por último. Também tudo corujinha, corujinha com coração, corujinha com florzinha, corujinha com lacinho. E a outra é essa. Como eu falei, todas de corujinha. E caso tenha algum assunto específico, algum tema específico, na verdade, que você queira ver por aqui, nas cartelas, deixa aqui nos comentários, que se eu tiver, eu deixo pra vocês, eu faço pra vocês. Bom, gente, então essas são as quatro cartelas que eu vou estar deixando lá pra vocês, pra vocês estarem imprimindo, tá? Pra vocês fazerem pra uso próprio, pra venderem, ok? E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem e ganham dinheiro de vocês com essas cartelas. E é isso, gente. Beijo, beijo, tchau! Tchau!